Vamos lá, galera. Nova aventura. Nós vamos invadir Melody, ok? Vamos pegar o barco aqui no porto. Eita porra, Sea Dragon. Olha, mano. O Groot trouxe o barcão preto dele, fi. Caraca, mano. O bagulho pretão, véi. Talvez um dia eu tenha um barco desse. Ainda estamos fabricando o nosso. Caraca, vamos subir aqui e agora a gente vai para Free Down. O evento que a Nina está organizando. Olha! Caraca, olha onde é que fica, véi. Que top, mano. Muito top. Simbora. Agora a gente vai para Free Down. E depois vamos para Melody. Já estamos navegando para Free Down. Olha isso, hein? Saindo do nosso porto aqui. Quem quiser a porta lá, seja bem-vindo. Olha que barco louco, véi. Esse barco é muito maneiro, mano. Muito maneiro. Caraca. Olha, galera. Acabamos de chegar no porto. A noite já está descendo. Quer dizer, subindo, né? Olha o porto ali, olha. Caraca, mano. Ficou parecendo maior quando você está chegando nele. E é isso. Vamos descer lá, ver quem é que já está. Ver quem é que vai. Vamos esperar mais algumas pessoas. E aí a gente vai partir para Melody, tá? A ideia é fazer um mapa lá, tá? Tipo, alguém pega um mapa e a gente vai fazendo. Para dar uma explorada e tal. E coisa do tipo. E esse vídeo aqui é patrocinado pelo Cars Pesky. Nada mais, nada menos que o melhor antivírus do mercado. O Cars Pesky oferece proteção em tempo real, família, para ter 5 contas aí. Então você vai ter a segurança de fazer uma compra online, de jogar ou de acessar qualquer site que você quiser ir sem se preocupar dos seus dados estarem sendo roubados. E além de ser o melhor antivírus da atualidade, ele também é o mais barato, tá? E se tu clicar no link da descrição aí, ele vai ficar mais barato ainda. Ou também tu pode usar na hora da compra o código BRENOMMORPG que tu vai estar recebendo aí nada mais, nada menos do que 30% de desconto. Link na descrição, não esquece do cupom e vamos voltar agora para o vídeo, bora. Olha galera, sino está tocante. O Dracoon tocou o sino ali, ó. Vamos subir lá para cima para ver onde é que o pessoal está se encontrando, se reunindo. Olha galera, aqui é a Nina, ó. O padre já está aqui. Dracoon, tal Grute. O carinha está vindo ainda. Olha, mano. Olha esse bagulho, esse tapete aqui, véi. Que top, mano. Dragãozão metendo fogo. Ó, tem vários tapetes, né? Eu não sabia que tinha vários tapetes. Muito foda, mano, esse tapete. Muito top, véi. Vamos esperar o resto do pessoal chegar. Ó galera, já vamos sair, ó. Todos a bordo. Já vamos embora. Estava só esperando os últimos chegarem. Parece que o pessoal está atrasado, mano. Tem 11 aqui no local, mas não tem 11 aqui. Vamos mudar, vamos embarcar. Vai, embarca, Link. Ó galera, já estamos saindo aqui, ó. Ó galera, partimos. Partimos, tá? Tem esse navio aqui, pretaço do Grute. Tem aquele outro ali, ó. Tem esse bote ali. Tem esse outro navio aqui. Estamos tudo indo para a Melody, beleza? E aí está a noite. Quando chega lá, talvez já fique de dia. E aí a gente volta, né? Toma uma panorâmica já para vocês aí, ó. Panorâmica. Deixa eu botar a minha câmera mais direitinha aqui. Toma aí, ó. Panorâmica para vocês. Ó. Ali tem um bicho ali no mar. Já pensou se a gente encontrasse uma serpente, velho? Ia ser muito da hora, mano. Se encontrasse uma serpente. Vamos ver aí cenas dos próximos episódios, né? Ó galera, aqui ó. Chegamos perto aqui do barco do Dracum. E tem o Corindorundum aqui. Ó, Queen Laguerre já está ali na frente. Vamos ver se a gente chega perto dos outros. Ó. Karoff, Robérionun. Tem um pessoal. Eu acho que o escravo da Fortaleza das Cinzas ficou para trás. O Alexandre 1. Na Tower 01. Nossa, vou ter que... Desculpa, mano. Vou ter que mandar uma mensagem aqui para ele, ó. Puta que pariu. A Nina já saiu, mano. Fudeu, fudeu. O Alexandre... A lenda vai ter que ficar para trás, infelizmente, mano. Desculpa. Ai, cara. Não deu para esperar. Infelizmente. Nossa, mano. A caminhada do Alexandre e a lenda foi em vão, cara. Simplesmente ficaram para trás. Ó, galera. O Monacom, ó. Esse safado. Ó ele ali. Chegou perto do meu barco só para peidar. Ver se pode um negócio desse. Ele estava lá longe ali, ó. Ele veio para cá para cagar, tá ligado? Não tem outra explicação. Foi isso. Galera, quando o Dracom falou que o barco dele é lento, ele não estava brincando não, tá? Onde é que ele está? Caraca, doido. Está lá atrás, fi. Meu amigo, vamos ter que dar uma esperada depois, né? Caraca. Ó, galera. Estamos dando a volta, ó. Sai do meio se não nós vamos atropelar, Dracom. Sai do meio. Dracom não, né? O Monacom que é o Dracom. Ah, está ali ele, ó. O Dracom ali. Aí, apareceu. Apareceu, apareceu, apareceu. Ó, galera. Parece que a gente chegou no local e, na verdade, ainda está à noite. Até que foi rápido. O pessoal está vindo ali atrás, ó. Ó. Embarcação. E agora a gente vai descer. Ó, galera. Todo mundo chegando. Dracom ali. Good boy. Carinho. Navio aqui, ó. Sea Dragon. Aqui o bot do Monacom com várias pessoas, ó. Aqui o da Nina. Queen Lagertha. E é isso. Vamos ver qual é que vai ser a pira de hoje. Vamos assustar algumas pessoas. Galera, a gente está... Querem ver aqui em volta? Não sei, mano. Estamos vendo aqui qual o plano que a gente... Eu achei que a gente ia ter que voltar para os barcos de novo, né? Vamos lá. Nossa, só o tanto de BR, ó. Vou deixar a câmera passando aí para vocês. Ó, tanto de gente. Bora. Galera, vamos voltar para os barcos que agora a gente vai em outro canto. Vamos tudo a bordo de novo. Vou esperar os dois entrarem para ver se eu fico na ponta para mim gravar alguma coisa. Ó, galera. Estou num canto melhor para gravar, ó. Olha esse canto aqui. Na ponta. Perfeito para gravar. Olha isso. Vamos para outro canto agora. A gente deu só uma visitadinha ali para ver lá que lá tinha o básico, etc. Tinha todos os deuses lá para você orar, rezar. Se quiser cuspir também e profanar, também estava rolando isso aí, tá? Então, agora a gente está indo para outro, outro canto. Ó, galera. Ó, galera. Estamos chegando aqui na cidade portuária, tá vendo? Essa cidade aqui é bem bonita, mano. O pessoal está vindo ali atrás, ó. Eu acho que a gente vai aportar aqui. Eu acho. Expedição aí. Bora? Bora. Vamos aportar aí, né? Estamos esperando... Aqui. Ó, nós estamos só andando em volta só para ver, no caso aqui. Nós não vamos descer? Estou dando uma bisoiada. É ali, né? Ele está mostrando nos canais. Ah. É muito louco falar com o Breno, né? Parece que está no vídeo, né, mano? No vídeo. É a voz aí que fica igual, né, mano? Caramba, mano. Ó, aí aqui é tipo assim, vamos só dar a volta e meter o pé. É. Ah, estou ligado. Porque os caras desceram ali, o Monacum tomando porrada de não sei o quê. Bugou ali na subida. O Monacum me deu uma pancada aqui já no braço. Foi quase um com o meu braço fora. Eu fiquei meio bravo, Breno. Acontece, mano. O Dracum foi bater no Tubarão e perdeu metade da vida ali. Não sei o que aconteceu. Quase perdi o braço, velho. Perigoso o mar. Não dá para ficar brincando, não, cara. O Tubarão é violento, cara. É, o Tubarão é meio violento. Ô, já pensou se a gente achasse uma cobra? Nossa. Uma serpente? Ô, dá para matar, tá? Por favor. Dá. Vamos queixar, velho. Dá para matar. O Grut está com a gente aqui, mano. O fight dele é 99, velho. Se ele não matar essa cobra... A Nina também. É 99, né? Demoníaca. Vai ser dois hits, mano. Valeu. É nóis. Ô, vai aparecer no vídeo essa conversinha aqui, né? Beleza? Fechou, lógico. Tá tudo bem, rapaziada? É nóis. É nóis. Ó, galera, rapaziada do Discord. Valeu aí, ó. Pelo salve, tá ligado? Mas como eu fico gravando assim, falando, ó. Aí eu não fico muito no Discord, né? Mas valeu aí pela chamada. É nóis. Estamos representando. Vamos dar essa volta aí, essa exploração. Vamos ver quando é que a gente vai parar num canto para porrar bichos, né? É isso. É isso que eu quero saber. Galera, vocês têm que entender. Teve um cara que perguntou aí no meu vídeo. Breno, não acredito que tudo isso é construído pelos players. Porque tem uma construção muito grande, muito bonita. Eu acho que não daria para os players fazerem isso e tal. Galera, entenda. Tudo desse jogo foi construído por players. Pedra por pedra. Ideia por ideia. Tá ligado? A gente está no meio do mar aqui, ó. Olha ali, aquele castelo. Foi player, tá? Para deixar bem claro. Isso aqui é anos. Ele levou aqui dois, três anos para construir esse castelo aqui, tá? Então, assim, simplesmente incrível. Olha isso, galera. Mais de perto. Incrível, cara. Incrível. Muito incrível, mano. Aí, assim, né? Olha isso. É uma ilha no meio do mar que o cara pegou e fez. Agora você pensa como é que ele trouxe os materiais para cá, né? Acho que a gente vai aportar aqui e vamos dar uma voltinha lá dentro. O pessoal está parando aí, ó. Vamos ver. Aí, aportamos. Descei. Aportamos aqui, ó. O Jackal ali. Nossos navios aqui. E agora vamos dar uma voltinha. Olha, mano, o bagulho. Like Game of Thrones. Olha isso, galera. Meu amigo. Que sinistro, velho. Olha, cara. Muitíssimo lindo, cara. Na moral. Muito bonito, mano. Olha isso, galera. Aqui de cima. Carinha ali, ó. Passando nadandinho. Olha isso, mano. Caraca, cara. Esse aqui eu acho que é um dos locais mais loucos, assim. Mais inteligentes que eu já visitei, tá ligado? Olha isso, cara. O cara, porra, é gênio, pô. Olha isso. Caraca, velho. Que coisa magnífica, mano. Extraordinário. Olha aí, galera. Todo mundo aqui, ó. Quer dizer, falta a Nina, né? Que eu não sei cadê ela. Não sei cadê ela. Mas olha o tanto de gente que tem aqui. Doido, hein? Muito louco. Talvez essa aqui fique... Ai. Pera aí. Talvez essa aqui fique sendo a capa, hein? Aí, galera. A Nina chegou, ó. Pronto. Agora... Falta um, ó. Falta um? Aixe, nós esperamos muito já, velho. Ele tá de carroça, ó. Não sei quem é. Ah, e tem outra ali, ó. Vindo. Vamos esperar ele também. Boa. Aí, ó. Apareceu. É isso. Toma. Só não vale peidar. É isso. Boa, galera. Tem um chorando aqui atrás da mãe. Ó, galera. A gente chegou num comércio aqui, ó. O pessoal vem de cavalo. Ó, dá pra ver a cidade lá longeão, ó. Bonito, hein, mano? Tá doido. Muito bonito. 4 Speed 1S. Olha o que que tem pra cá. Tô precisando tomar uma aguinha, inclusive. Nossa, é muito cavalo, mano. Muito cavalo. É, tomei um drinkzinho aqui, hein. Já, já a gente volta. Olha. Tão de cavalo. Olha aí, galera. Agora a gente tá tudo com um cavalo amarelo aqui, ó. Boa, boa. Agora eu tenho que encontrar o Dracum, mano. Cadê a corda dele? Pra devolver. Galera, olha aí quem o Monacu tá sentado. Animalisson. Meu amigo. O Animalisson foi foda agora. Bota um nome completamente estranho, velho. Bora. Ó, galera. Agora é caçada, ó. Todo mundo comprou um cavalinho aqui e vamos embora. Ó, pessoal passando aí. Agora vamos atrás de um bicho pra matar. É isso mesmo. Preparem-se, monstros de Melody. Galera, olha o tamanho dessa ponte. Meu amigo. Ó o Tubas ali. Tá peiga, velho. O tamanho da ponte, filho. Beleza, galera. Voltamos às atividades. O Monacu tá tentando pegar aquele... Tentando pegar o Tubarão ali, mas não funcionou muito bem, não. A galera se afogando. É, mas se não for o Champion, não vai... Não vai tancar nós, não. É bom pegar um... Aquele... Vai, é... Greenish Champion. Esse daqui vai tomar duas e vai morrer. Galera, agora a gente tá indo pra um labirinto. Que ninguém sabe onde é. Todo mundo se perdeu. E agora o Groot tá levando a gente pra lá. Pra gente ir pra esse labirinto. Vamos ver onde é que é, como é que é lá. E aí, eu volto. Galera, suco de lixo spamou aqui, ó. Ih, já foi de F. Galera, olha essa estrutura. A gente já veio aqui. Eu já vim aqui uma vez, já. Olha! Caraca, velho. É tipo assim... É um design que você olha e fica um rosto, ó. Duas luzes. A boca, o nariz, o rosto e a cabeça, ó. Ó. Boca. Caraca, velho. Aí, foi o Cigarantes, viu? Cara aqui. Meu amigo. Galera, chegamos no labirinto. E agora? E agora? Eu vou seguir o Groot, velho. Pra ver se ele consegue entrar e sair. Nossa! Se meteu ali no meio. Nem sei mais onde é que ele tá, mano. Eu vou seguir o Groot aqui. Ele entrou e saiu, olha só. E aí, vamos ver aqui, velho. Já tem um bicho aí dentro, é? Entra aí. A pessoa some, é? Ela desaparece. Tô indo atrás do Groot aqui. Mano, dá pra sair. Eu gosto de labirinto. Eu vou me embrenhar mesmo aqui. Vamos ver. Vamos ver onde é. Se eu tiver feito direito, né? Vai que é... Aqui não é. Nossa, perdemos. Galera, a gente tá perdidinho aqui, velho. Perdidinho tentando sair desse labirinto agora. Caraca, deu ruim. É um galo preso aqui nas paredes. Saímos, ó. Saímos. Pelo mesmo lugar que entramos. Meu Deus, a saída fica pra norte. Aqui a gente entrou. Galera, ninguém conseguiu fazer esse labirinto aqui, tá, Carinha? Até que ia tentar, mas o pessoal tá apressado. Ela tá subindo a ponte. Só esperando ela aqui. Então, depois, talvez, a gente volte aqui pra tentar fazer esse labirinto. Mas o bagulho é gigante, velho. Gigante. Cara, tu vem aqui pra ver o tamanho disso. Gigante, mano. Muito grande. Galera, a maior vergonha de um troll é essa aqui, ó. Ser domado, tá? Ó, virou escravo. Ó. Isso aqui pra um troll, simplesmente, vergonha. Vergonha total. Olha ele, como ele tá sendo humilhado em praça pública. Mano, olha a bunda desse troll. Que feio. Ó, galera. A gente tá voltando. Mais uma vez. Vocês sempre falam nos comentários. Breno, essa ponte aqui foi feita por player. Breno, essa construção aqui foi feita por player. Breno, galera. Tudo foi feito por player. Tá? Tudo, tudo. Então, tudo que vocês viram no decorrer do caminho aqui. Tudo foi player que fez. Os devs não fizeram nada. Beleza, galera. Tamo voltando. Vamos embarcar aqui agora. E vamos voltar pra casa. Enfim. Esse aqui. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Se acontecer alguma coisa, eu volto, tá? Mas esse aqui foi o primeiro evento pós-torneio, né? Quem organizou foi a Nina. Pra gente dar uma visitada aqui em Melody, tá? E é isso. Galera, mais uma vez, tá? O link do Discord tá na descrição. Beleza? Se tu não sabe, ó. Clica no link. Aí vai aparecer assim pra ti. Beleza? E aí tu vem na sala de escolher jogo. Aí escolhe o jogo que tu quiser, né? No caso, como esse é um vídeo de Wurme. Ó. Clicou aqui no emojizinho do Wurme. O que é que vai acontecer? Tu vai ganhar outro cargo e vai aparecer tudo aqui, tá? Inclusive, ó. Tem uns eventos aqui, né? Inspirei-me fortemente no discórdio do professor. Esse Wurme News aqui, beleza? E é isso, tá? É assim que você acessa as nossas salas aí do Wurme Online. Show? Ó, galera. É isso. Não teve nenhuma surpresa pelo caminho novo, tá ligado? Tinha umas baleias, mas a gente... Elas são pacíficas, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Foi o primeiro evento organizado pela Nina aí, pós-torneio, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu!